Olá, meu nome é Luciano, hoje é 1º de janeiro de 2016, então começando aqui um novo ano, e a gente está deixando para trás 2015. O ano de 2015 foi marcado por vários problemas na sociedade, na política, e várias catástrofes também que marcaram a história da nossa sociedade e também da humanidade. E o nosso povo vai provavelmente sofrer agora, durante o período de 2016, consequências de vários desses acontecimentos que ocorreram em 2015. O ano se passou, mas os efeitos estão aí. E o meu voto agora para 2016 é que o nosso povo alcance a paz, e deixe de ser atormentado por esses problemas, e principalmente por os indivíduos que causam esses problemas. Existem muitos indivíduos que tentam dividir a nossa sociedade, são indivíduos que são formadores de opiniões, que levantam uma bandeira com a qual a parte do povo se identifica, e assim eles nos dividem em classes antagônicas, uma classe lutando contra a outra, está na cara, muito escancarado isso, e nos dividindo dessa forma, eles conseguem nos conquistar e alcançam o poder, e chegam ao poder e não fazem nada para o nosso benefício, apenas buscam o poder pelo poder. Então, espero que agora em 2016 nós consigamos manter uma unidade como nação, como sociedade, como humanidade, realmente, livre desses indivíduos aí que tentam colocar cabresto nas pessoas. E, bom, como eu disse, eu desejo paz. Mas eu já vou adiantando que existe um ditado latino muito antigo, que diz, se vis passem para belo, se você deseja a paz, prepare-se para a guerra. É essa a minha mensagem, e prepare-se, porque 2016 está só começando. Obrigado por ter assistido, e até mais. Obrigado.